AAAAAA 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 Jogar eu aqui Eu tenho agora meu negócio É Eu tenho Dead Sinens e Fox Vai jogar sozinho de novo Porque os cara não Respeitam Pera aqui ó Tem um bobão correndo aqui O bobão lá O bobão foi o que eu tiro nele O cara chorou pra cozinhar mesmo Se pau não cometeu Tem aí ó Cuidado Braço forte Reveal Campeando Não é pra ficar campeão Olha aí Fazendo Eu tô jogando Eu tô jogando Aqui Tô gravando aqui Vem jogar aqui comigo Você conseguiu dar minha conta ontem? Consegui cara Eu peguei as duas camuflages que tava lá Perdendo Charlie Vou estunar aqui o cara nascer ó E assim que vai Não estunou Eu resolvi gravar aqui porque Eu fiz Oh shit que mira Eu fiz lá A A endoscopia lá Oh shit o cara tá atrás de mim Eu tô ligado Se quiser não tá bem velho Não eu tô bem velho Só que Tá meio esquisito só Aí eu falei Pô não tem ninguém pra conversar comigo Eu vou ficar jogando aqui Aí eu botei pra gravar Os caras são horríveis velho Eu jogo sozinho Eu jogo sozinho Eu jogo sozinho Jogando sozinho Os caras Horrível Agora estou jogando Domination No mapa Strike Zone Estou jogando Estou jogando com a camuflagem Widge Eu acho que eu sou host Porque eu tô mirando nos caras e eles morrem Eu sou bom demais Tá sendo BR já Faço a mínima ideia cara Olha eu sou Deus Ninguém consegue me matar Caramba Os pontos mantidos Protejam as suas posições Perdendo o B Perdemos Bravo Inimigo tem B Takedown 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 Nossa É por isso que tá fácil de eu matar os caras Os caras estão jogando de De AK-12 com Silêncio Com AK-12 Desenvindo Vai matar agora Véi Inimigo tem A Vai tio Pega A tio Vamos fazer 100 pontos Meu teammate Seven down Seven down Cara Na moral Inimigo tem B Não gente A gente tava gravando aquele gameplay Eu entrei do nada Pode desmutar Véi Não fica com vergonha Vai matar pra mim assim mesmo Vai morrer assim 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 Não Caralho Véi Ninguém consegue me matar Eu sou muito bom mano Meu teammate Meu teammate é tão ruim que ele não usa nem dead sines Ajuda a pegar a bandeira jumento Sai dai Bravo protegido Fortu obrigado por você ter passado a weed aqui Ela é muito bonita Obrigada cara Sabe que eu te amo cara Eu te amo Eu quero ir logo no negócio pra te dar um abraço Olha esse filho de uma vaca camperando lá do inferno Você já perdeu o jogo Você é muito ruim É Saindo da partida Protegendo-se Perdendo o bravo Perdendo o bravo Volta aqui que eu vou pegar a bravo Perdemos bravo Ser protegido Braço forte Oh god Meu fucking best Ele não da respawn agora O tempo está no fim Peguei Peguei Quer jogar GB fortu depois? Bora Jogar GB Eu preciso Que depois também Comer alguma coisa Porque eu to A última coisa que eu comi Era oito horas da noite ontem Aí eu preciso comer alguma coisa pra Eu preciso comer velho Porque eu to de Jijun Olha isso Fortunato Eu sou muito bom Fortunato Eu fiz Easy barra 5 Que isso ai Muito fácil Véi chegar Invita ai É que eu te invito Tá O Brusco me invitou pra um mix aqui Véi Quem? Brusco Quem que é Brusco? Ah não Estranho ali e play É assim Uhhh Aaaaaaah